E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Edenilson da Cubo Máquina de Ferramentas. Estão apresentando aqui umas ferramentas que está indo para o nosso amigo Marcos, lá da Ferramentas e Touz. Está aqui o que nós estamos mandando para eles, um grampo C em nodular 3G70, um número 4 polegadas, ele tem abertura de 4 polegadas, certo? Está indo para ele também uma bigorninha de 1 kg, réplica da grande, material em nodular 3G70, um martelo pena de 1 kg em nodular 3G70. Está indo para ele também um dos martelos penas em aço 86-40 temperado. Esse seria um lado ele é embaulado e o outro lado ele é pena. Esse está sendo um dos martelos de mais qualidade, um valor mais alto, né? E está indo também uma bigorna para ele de 25 kg, modelo americana com pracinha. Tem umas que não tem essa pracinha que é produzida, é feita para ferradores de animais que vêm com puxa guarda-casco aqui. Todas vêm com stall jack, certo? Está aí, ó. Esse material vamos mandar para o Marcos lá da Ferramentas e Touz. Valeu, pessoal que acompanha ele no canal ali e a gente também. Um abraço, tudo de bom! Grande Edenilson, muito obrigado por esses produtos que você me mandou de muita qualidade. Soberbo à qualidade dos seus produtos. A gente vê aí pelo tinir da bigorna, batendo esse martelo de aço 86-40. Um prazer que eu tive de comprar nessa loja, recomendo a todos vocês. Tentei um cupom de desconto. Se quiserem ligar lá para o Edenilson, vou deixar o número do telefone aí disponível para vocês entrarem em contato e conseguirem o cupom, mencionando o meu canal que eu já lancei o vídeo. Mas mesmo assim, gente, se ele disponibilizar o cupom essa semana, eu coloco ele na descrição desse vídeo aqui embaixo. Estou aqui com essa bigorna de 25 kg, essa maravilhosa bigorna de 25 kg que vai aparecer aí para vocês. Modelo americano de aproximadamente 25 kg, ferro nodular 3G70. A pintura em verniz automotivo color, medidas de 46 cm, comprimento aqui do chifre de 15,5 cm, largura da praça de mais ou menos 8,5 cm, diâmetro maior do chifre, o corno, né? De mais ou menos 7 cm e altura dele de 19 cm, com o stall jack. Possui uma dureza da sua praça aqui mais ou menos em 25 rockware, com furo quadrado para função e um furo para corte, usado para corte e dobra. Martelo pena de 1 kg em aço 86,40, uma parte aqui abaulada e a parte de pena. Aqui o cabo é em garapira. O grampo C4, de 4 polegadas de abertura aqui, 4 polegadas de abertura, com peso de aproximadamente 920 gramas, material ferro nodular 3G70, pintura esmalte sintético azul martelado, fuso aço 1020. A rosca dele é uma rosca trapezoidal laminada. Olha a qualidade desse negócio aqui, gente. A gente compra outros produtos, esse anelzinho aqui. Para vocês terem uma ideia da qualidade do produto oferecido pelo nosso amigo Edenilson da Cubo Ferramentas, vamos fazer uma comparação bem simples desse grampo. Esse grampo dele que tem essa rosca trapezoidal laminada. Veja aí a rosca trapezoidal laminada, como que é muito bem usinado esse negócio aqui, gente. Com esse, essa base de apoio em ângulo. Agora veja aqui o acabamento desse produto bem baratinho. Esse aqui é um chineizinho de 20 pilas, que você compra aí em qualquer lugar. Veja só a diferença do acabamento da rosca. Olha aqui, com uma pega muito curta. Você consegue ver, visualizar aqui, que eles não economizaram em metal para você poder fazer a torção, segurar o grampo. Criou produto 100% nacional brasileiro. Agora o martelo, pena de 1 kg, nodular, ferro nodular 3G70. Modelo pena. Cunha dele é horizontal, dureza mais ou menos aqui de 25 Rockwells, a mesma da bigorna. Por isso que é interessante na hora de você comprar o seu martelo, seja a mesma dureza da bigorna. E o cabo, cabo em garapeira. Madeira de lei, gente. Madeira boa, 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 boa. Difícil uma ferramenta vir com garapeira no seu cabo, hein? Uma madeira muito nobre, cara. O comprimento total do cabo, desse cabo de garapeira, é mais ou menos 30 centímetros. Essa machadinha, também com as mesmas características, tanto de metal. Cabo, unha dela, vocês podem perceber, ela é uma unha muito larga, bastante larga. Isso aqui, para rachar lenha, é uma maravilha. E ela, como ela é muito pesada, ela tem uma inércia muito boa. E finalmente, pessoal, a queridinha, essa coisinha linda aqui, essa bigornia, com o mesmo material, o mesmo ferro nodular 3G70, as mesmas características da bigorna, para você poder fazer algum reparo pequeno, ou você levar na sua maleta, ou até mesmo para ser um enfeite. Está aqui, essa coisa linda, cara. Obrigado.